Agora a gente vai conhecer um projeto de sucesso lá em Sete Lagoas. A cidade tem sete hortas comunitárias que fornecem sustento ou complementam a renda de 500 pessoas aproximadamente. E é muito bacana a gente mostrar essas iniciativas. Aqui também nós temos várias cidades que tem essas hortas comunitárias, mas vamos ver como é que funciona lá. O seu Jair está usando máscara, mas pelo brilho nos olhos é possível ver a alegria que ele está sentindo. A alface que tem nas mãos foi colhida na horta que ele ajudou a construir há mais de 30 anos. Para mim é uma emoção, eu estou mexendo na horta baiano, é uma alegria que eu tenho na minha vida, é extraição. O espaço verdinho contrasta com as construções ao lado. Aqui no meio do bairro, um grande canteiro traz rendimentos para muitas famílias. São cerca de sete hortas como esta em Sete Lagoas. 500 pessoas trabalham nas áreas comunitárias e retiram delas o sustento da família ou o complemento da renda. Cada grupo familiar colhe cerca de 250 pés de hortaliças por semana. Benedito tem 79 anos e todo dia trabalha na horta. Muito com toda a satisfação, que se eu não estivesse mexendo aqui, eu não era vivo mais. Eu livremente, né? Eu quase só fico aqui o dia inteiro. O trabalho tem acompanhamento da prefeitura. Tem esse intervés de unir tanto a Secretaria de Desenvolvimento Econômico em relação aos produtores das hortas. Então, a gente fornece o terreno, a água e os insumos, que na verdade são os adubos orgânicos que nas hortas só podem ter. É uma regra de só trabalhar com o produto orgânico. São mais de 20 espécies de hortaliças que saem daqui fresquinhas e sem agrotóxico. E a cidade vai ganhar mais espaço para a plantação coletiva. A gente já tem terreno, estudo e demanda, porque por causa dessa pandemia e a crise econômica, aumentou bastante a demanda de pessoas que querem adentrar nas hortas. Então, a gente vai abrir mais espaço para que outros produtores possam participar desse programa tão exitoso. Diva é uma das produtoras e não quer se aposentar tão cedo. Eu sou muito feliz aqui, adoro aqui, porque isso aqui é uma terapia. Então, graças a Deus, eu com 76 anos, eu não sinto nada. Então, o maior prazer meu é estar aqui com meus amigos aqui, eu adoro aqui. Gera renda, né?